Hora do recado telespectador, amanhã tem mais, mas hoje também tem 33 991 11 14 43, deu tempo, fala Nico, aqui é o Ederson, martelinho de ouro, eu não perco o seu programa, manda aquele abraço aí pra nós aí, patinga, aí Lamonia, esses moços tá a solução em tudo né, chega lá, não deixa a gente ver não, tá pronto, agora pega o martelo e vai mexer no carro pra você ver a maçã que você vai fazer. Ô Ederson, é o Ederson né, ô Ederson, depois eu vou passar aí na sua loja, manda seu endereço aí que não vou passar aí pra você dar desmatelada nos carros pra nós aí, tamo junto, um beijo no seu coração querido, beijo no coração de todos os funcionários seus aí, aí ele falou que é hipatinho, mas não falou o bairro, né Lamonia, deve ser no centro né, próxima. Boa tarde Nico, só Alessandra do Teoflotone por aqui, estamos ligadinhos, o Miguel já está acompanhando as notícias, parabéns pelo ótimo programa, Alessandra, viva Alessandra, olha o Miguel lá ó, Miguel de olho, olha lá Lamonia, careta que eu fiz na abertura ó, misericórdia. Você tirou foto nessa hora Alessandra, pelo amor de Deus, tira outra foto aí Alessandra, vai. Com vocês eu, tirou, aí Alessandra, tá me seguindo no Instagram lá né, eu tô chamando aqui agora sim. Olá Nico, boa tarde, manda um abraço pra mim aqui, sou de Almenara, estou ligada no seu programa gato. Que programa gato, que programa é esse? Olá Nico, boa tarde. Programa de gato? Manda um abraço pra mim aqui, sou de Almenara, estou ligada no seu programa gato. Ó, eu que sou gato? É, sou mesmo, ela falou, tá falando, aí Sandra, tá ligada no programa do gato. Gato geral. Boa tarde Nico, sou Edneia do bairro de Fátima e Teoflotone, estou ligada no BG, um abração pra você e toda a sua equipe Edneia, um beijo pra você e pra todos no bairro de Fátima. Próxima. Boa tarde Nico, manda um abração para a guinguinha do Esperança em Patinga, ela adora o seu programa, vocês são nota mil, tá aí a guinguinha. Beijo pra você, ô guinguinha, em breve eu vou a Ipatinga, eu tô devendo uma visita aí. Gisela, é ruim de fazer agenda pra mim, viu rapaz? Meu Deus do céu, dependendo da Gisela eu não vou lá de nenhum. Alô Nico, boa tarde Nico. Em primeiro lugar, oi, um abração pra você, recebido, nós te assistimos todos os dias, manda um abraço pro meu maridão Paulo Giovanni de Campanário. Alô Paulo Giovanni, alô Campanário, receba o abraço da audiência do BG, a Daiane tá assinando aí a mensagem, ó. Próxima, viva Campanário. Boa tarde Nico, adoro o seu programa, acho você o máximo do máximo. Hã? O volume máximo, o máximo do máximo do máximo. Deixo um abraço pra você e toda a sua equipe. Andréia, você me chamou de máximo do máximo, conhece ou não aguento mais ler mensagem hoje dessa? Essa já foi o suficiente para inflar meu ego, o máximo do máximo. Amanhã tem mais mensagem do telespectador.